Eu estava fazendo uma pesquisa para trazer informações novas aqui para o canal e me deparei com uma notícia muito interessante aqui da página Olhar Digital que diz o seguinte Entendo o principal problema de usar celulares Xiaomi no Brasil E nos comentários eu vi muita gente indignada com a página, né? Então por isso eu vou comentar hoje essa notícia para vocês Fala meu povo, tudo bem com vocês? Kalil aqui do Café de Tal E se você é novo por aqui e não conhece nada desse canal Se inscreve, ativa o sininho Pois aqui eu falo muita informação sobre tecnologia e importação também Então fique bem atento e se possível já deixe aí sua curtida Pois ajuda muito e é gratuito para você Então pessoal, eu estava fazendo uma pesquisa de notícias aqui cotidiana E me deparei com essa notícia, né? Falando sobre Entenda, por que a Xiaomi É o principal problema da Xiaomi aqui no Brasil E eu me deparei justamente com algo que aconteceu comigo Eu vou ler a notícia aqui para vocês, assim Uma parte da notícia que é bastante relevante Ao comprar um celular que não foi pensado para as redes brasileiras A notícia está falando aqui da Xiaomi, né? Há uma questão de incompatibilidade que normalmente Muita gente não percebe E é fato isso Muitos celulares da Xiaomi não são compatíveis Com uma frequência específica do 4G brasileiro A de 700 MHz E eu vou mostrar para vocês isso e aconteceu isso comigo na prática Precisamos entender o que é o 4G A notícia já começa a dizer assim, explica o que é, né? Que hoje basicamente no Brasil existem 3 tipos de bandas aqui No caso, a primeira foi de 2600 MHz Conhecida como a banda 7 ou B7 Depois veio a segunda banda É de 1800 MHz Que é a B3 Banda 3 E por último A de 700 MHz Que é a banda B28 A banda 28 Que ela foi implementada após o desligamento da TV analógica no país E é justamente ela que dá problemas Vocês vão ver por aqui Cada uma dessas frequências tem características próprias E as operadoras tentam usá-las de uma forma complementar No entanto, é unânime que a banda 28 é a melhor entre elas Já que sua frequência mais baixa tende a aumentar o alcance da antena O que ajuda a melhorar o sinal para o usuário Da mesma forma, a frequência de 700 MHz Penetra paredes com maior facilidade Então se você estiver em um local fechado O seu 4G vai pegar melhor se a banda 28 estiver habilitada na sua região E o seu celular tiver suporte a essa frequência E aí que está o problema Muitos celulares da Xiaomi Inclusive o Pocophone Que é um dos mais queridos no momento Esse aqui que está na minha mão também O Mi A2 Eles não têm nas suas especificações O suporte para essa rede de 700 MHz AB28 Não tem Muita gente pode estar dizendo aí Ah, que tem, que funciona, isso aqui Gente, não tem mesmo Isso aqui eu passei prova viva Prova viva mesmo Tive essa experiência de não funcionar Fui para um local um pouco mais distante O celular da minha esposa, um Samsung Feito aqui no Brasil, um J7 Funcionou o 4G E o meu simplesmente estava no 3G Naquele 3G mais horrível possível Lembrando que eu e ela temos o mesmo plano A mesma operadora vivo E o celular dela está pegando E o meu não Para vocês terem uma ideia Meu celular às vezes não pega aqui no centro da minha cidade Eu moro bem no centro da cidade mesmo E se eu sair aqui da minha casa Vou para a casa do meu sogro, por exemplo Não pega direito lá o 4G Fica no 3G Pode ter gente que vai falar Ah, mas isso aqui, meu celular Pocopone pega Ah, que meu Mi A2 pega Os smartphones da Xiaomi Eles não foram feitos exatamente Para cá, para o Brasil Com essa especificação Foram feitos para a China Ou para algum outro mercado asiático É verdade Com a chegada da Xiaomi aqui no Brasil A gente espera que esse tipo de situação Possa diminuir ou não ocorrer mais, tá? Mas isso é só uma hipótese Que pode acontecer ou não Então, sem hater aqui, tá? Não estou falando mal aqui da Xiaomi De maneira alguma Eu gosto muito dessa empresa Da tecnologia da Xiaomi, tá? Mas essa notícia E eu vi as reclamações do pessoal lá Falando que pega, que não quer Não tem esse problema Tem sim Aconteceu comigo Aconteceu com um colega meu também Que tem um Redmi Note 4 Também não estava funcionando direito E é verídico essa notícia Do olhar digital Então, confia Eu vou deixar aqui embaixo O link dessa notícia para vocês Independente da banda de 700 MHz Essa B28 do celular realmente é boa Então, não precisa se preocupar contra isso Se tiver algum comentário a fazer Deixe seus comentários aqui Mas, por favor Sem estresse, tá? Por favor Eu não estou falando mal da Xiaomi É um problema que acontece mesmo, tá? Muito obrigado até aqui, pessoal Valeu Até mais E tchau